Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo para vocês mais um capítulo aqui da série Marcou minha infância gamer O jogo escolhido é Bean Rider Ele é da Activision de 1983 e 1984 criado por Dave Rove E você pode jogar até com 4 pessoas o jogo Então vamos lá, vou mostrar um pouco do game aqui para vocês Vamos lá então Deixa eu ver como eu tiro aqui Você só tem que atirar aqui nas naves, tá pessoal? E depois jogar um míssel, tem que ver como que manda aqui no chefão Não pode atirar porque ele fica do mal, tá? E te mata Vamos lá então Bem legal o jogo E vai ficar cada vez mais difícil Isso é bem fácil Eu joguei muito esse jogo aqui pessoal Quando eu era moleque, vocês não tem ideia E meu irmão, nós éramos viciados Tem que ver como eu jogo o míssel aqui Assim ó Acertei, tá vendo? É a nave-mãe ali Eu ganho mais pontuação Então vamos lá Deixa eu ver o que faz aqui Bora então Segunda fase aqui Tem que tomar cuidado que eles vêm na sua cara também, tá? Vou pegar um vidro aqui Ó, faltou um 6 Posso mandar 3 mísseis E vamos ver ainda que as naves vão ficar mais difíceis, né? Vai ó, o único que eu consigo não vai acertá-la Acertei Falta só um, mano Agora tem que acertar a nave-mãe, né? De novo Tomar cuidado pra você não morrer também, tá? Acertei de novo Boa Duas vezes já Vamos lá Vamos lá Tem 6 vidas Terceira fase aqui Vai ficando cada vez mais obstáculos Eu na época era bem viciado nesse jogo Mas nem sei se tem final 4 2 Falta um só Olha lá Lá vem de novo a nave-mãe Se você não destruir ela não tem problema, tá, pessoal? Errei Tá vendo? Os bichos protegeram ela Mas não tem problema Você não ganha tanta oportunidade assim Vamos lá, então Mais uma fase Bom, espero que vocês estejam gostando da série aí Vou fazer um episódio por semana, tá, pessoal? Tem muito jogo ainda pela frente Que eu tô tentando fazer Vou fazer uma listinha até Pra falar a verdade Quase morriu Tomar cuidado Pegar a vida Morri Olha lá Morri Parece um frango Eu sempre achei que parecia um frango quando você morria Mas pra época é espetacular esses gráficos, né? A jogabilidade é muito boa Vamos lá Quase morri Olha como o jogo vai ficando mais difícil Falta um treino Falta um Tá vendo a nave-mãe de novo Boa Terceira que eu destruo Vamos lá Setor 5 Sector 5 Setor 5, né? Setor 5, né? Não tô se pegando nenhum vai ver se o bicho vai ficar liso mais uma vez aqui para mostrar para vocês vamos lá então vou descobrir 13 oito sete seis cinco quatro três dois e morrer e mais uma equipe só para mostrar para vocês o seu voto treinado e mãe eu não encerro aí o episódio por hoje você pode tentar acertar o missionário lá no fundo também tá lá vem a nave mãe é que ela tá mais protegida acertei de quatro tá ótimo o pessoal vou encerrando a série por aqui espero que vocês tenham gostado quem gostar e curte se inscreva no meu canal muito obrigado e tá pronto e aí e aí e aí